Bicha 6 volts é você, amor, o que tá saindo é faísca Se liga nessa onda que chegou para ficar Chama, chama suas amigas, o choque vai te pegar Se liga nessa onda que chegou para ficar Chama, chama suas amigas, o choque vai te pegar Trisca, trisca, leva um choque, tu rebola, desce, sobe Trisca, trisca, leva um choque, tu rebola, desce, sobe Sobe, 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 sobe Trisca, trisca, leva um choque, tu rebola, desce, sobe Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe Minha gente, vocês conhecem o Malharum? Mas germo, né? Supersônico Se liga nessa onda que chegou para ficar Chama, chama suas amigas, o choque vai te pegar Se liga nessa onda que chegou para ficar Chama, chama suas amigas, o choque vai te pegar Chama, chama, faz o meu mesmo, só que vai te pegar Trisca, trisca, leva um choque, tu rebola, desce e sobe Trisca, trisca, leva um choque, tu rebola, desce e sobe Trisca, trisca, leva um choque, tu rebola, desce e sobe Meus gente, cês conhecem o Malharu Mas germo, né? Supersônico Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri